E quais os cuidados com coronagolpes no WhatsApp, redes sociais, internet? A gente tá batendo um papo sobre isso agora, só que nós vamos fazer uma paradinha pra sair de São Paulo, onde tá o nosso entrevistado, e vamos até Mogi das Cruzes, Luquinha. Conversar com o nosso querido amigo, que saudade de você, viu? Doutor Marcos Massal, veterinário da Polipet, pra gente ajudar você aí de casa a cuidar melhor ainda do seu amigo bicho. Doutor, a gente recebeu uma perguntinha da Débora, bora assistir. Oi, esse é o Paçoca, eu sou a Débora, dona dele. O Paçoca tem dois anos, mora aqui na minha casa. Ele vive solto, na gaiola, e eu constantemente, então, corto as asas dele. Corto dos dois lados e deixo a principal que fica no canto. E eu queria saber se esse é o jeito correto de cortar, ou se qual seria a melhor maneira pra não prejudicar a saúde dele. Ele também tá querendo saber. Um beijo pra Débora e pro Paçoca. Paçoca. E aí, doutor? Então, a calopsita, eu particularmente gosto de cortar as duas asas. Aí ele fica com menos asas, assim, com as penas grandes que dão sustentação ao voo, né? E eu gosto de cortar pena por pena, né? A gente tem que evitar de pegar uma tesoura, esticar a asa da calopsita e cortar uma linha reta, porque a gente esteticamente fica feio, porque fica uma reta ali quando ele dá uma brasinha, né? E a gente pode pegar penas que estão nascendo. Essas penas que estão nascendo, elas têm como se fosse um canudinho de sangue. Se a pessoa corta nessa hora que tá crescendo a pena, sangra bastante. Então, tem que tomar bastante cuidado. A Débora falou que deixou as últimas penas, né? Isso é esteticamente, assim, fica mais bonitinho quando fecha a asa, né? Uma pena, duas penas não vão permitir que ela voe, né? E eu gosto de cortar sempre as duas, porque se corta uma asa só, ela não consegue voar, mas acaba desequilibrando, né? Isso pode levar a um acidente, cair no chão, machucar, né? Então, eu gosto de cortar as duas asinhas. Perfeito, doutor. Então, é importante, se você em casa não sabe fazer, buscar alguém como o doutor Marcos, né, doutor? Pra você não fazer besteira e machucar o bichinho, senão é perigoso. Né, doutor? É, tem um risco, né, de machucar, porque se a pessoa corta errado ou corta de um jeito muito grande, né? Pode acabar lesando vasos, né? E a calopsita é um bichinho pequeno, se tem um sangramento moderado, já vai fazer falta e pode correr até um risco de morte, né? Com certeza. Obrigado, doutor, pela participação. A gente sente saudade de você. Toda semana a gente vai falar isso, porque é verdade. Valeu mesmo, viu? Tchau, obrigado. Beijo, beijo no Jack também, não esquece do Jack. Saudade do Jack. Deixa eu só passar uma informação, tá aqui no Twitter do Bande Jornalismo, Luquinha, o ministro da Saúde, Nelson Teich, ele pediu demissão, como a gente viu, ele vai dar uma coletiva ainda nesta tarde pra explicar direitinho aí os motivos da saída. E vamos colocar, Igor, a tabela com esses golpes também pra gente acionar de novo lá em São Paulo, o doutor Jonatas Lucena, que já tá aqui, né? Olha esse golpe, cerveja grátis, né, doutor? 620 mil acessos e compartilhamentos só. Esse golpe faz uso indevido também da Heineken, ele coloca essa marca aqui, pra anunciar falsa promoção de cerveja. Com esse apelo, fique em casa, o link traz perguntas, pede compartilhamento pra ativar a promoção, mas é uma ameaça aos seus dados. De graça, nada, né, doutor? Não existe de graça. Não, pode ser alguma. De jeito nenhum. Agora, esse criminoso tá fazendo isso através da rede social, é possível fazer a quebra de sigilo só e chegar nele, viu, Luquinha? Tanto a cervejaria como as vítimas podem acionar a justiça, fazer a quebra de sigilo e chegar nesses bandidos, viu? Esse daí quase que eu caí. Coloca aqui, que é o streaming liberado, Luquinha. São 65 mil acessos e compartilhamentos. Eles dizem, por exemplo, que a Netflix tá liberada, entendeu? Pra você por um tempo, pra você acessar aí a Netflix, pra você assistir filmes, liberando acesso gratuito, etc e tal. Também, coloca a outra, o Igor que tava lá, é da Netflix, tá? É o streaming liberado que tava lá. Gente, 65, isso, exatamente isso. Também a mesma coisa. A gente pode denunciar pra própria empresa, doutor? Pode, pode denunciar na própria rede social e com certeza eles vão bloquear. Agora, muita gente caiu, teve 65 mil compartilhamento, com certeza não tem muita vítima aí. O maior problema aí são os dados, né? Que serão usados de forma que o bandido quiser aí, esses dados pessoais. Ok. E as dicas agora pra não cair nisso, né, Luquinha? Vamos lá, então. Coloca pra gente a tela aí, o doutor vai comentando com a gente também, pra você em casa se sentir mais seguro. Primeiro, tenha cautela. Sim. Esse momento que a gente tá vivendo pode realmente deixar mais sensível. A gente, por impulso, né, doutor, pode estar apertando e clicando numa coisa que não deveria. É, infelizmente, Luquinha, isso acontece mesmo. Tem várias dicas. E todas essas dicas, tem outra página, Igor, ou é só essa daí? Pra desconfiar de anúncios, jamais fornecer dados pessoais, não compartilhar também mensagens se antes ter certeza se são verdadeiras ou não, são as fake news também, né? E mantenha seu aparelho atualizado, Sol. Sempre tem que atualizar, porque às vezes ele deixa uma brechinha pra entrar alguém lá e aproveitar do sistema. Essas tabelas vão estar no Facebook e no Instagram, tá, produção? A gente faz isso depois do programa aí pra todo mundo acessar. Agora chegou a perguntinha, né, Luquinha? Interessante, doutor. Vamos comentar com quem tem em casa a situação aqui dessa querida. Eu risquei aqui de choque ajeito, desculpa, gente, só pra vocês não verem, tá? Ela anunciou uma casa nesse site, no litoral. Uma pessoa entrou em contato, se fazendo aí por passar uma pessoa interessada em alugar a casa. Pediu o número do celular e aplicou o golpe. Ela perdeu toda a lista de contatos, doutor. Clonaram o WhatsApp dela. Ela nunca imaginou que por esse site também poderia acontecer isso. Eles não usaram de alguma fragilidade do site, doutor. Só usaram um caminho, que a pessoa estava ali com um contato e conseguiram aplicar o golpe. Isso acontece também, né? Isso acontece. Isso mesmo, Luquinha. Boa observação. Nesse caso, o site não teve culpa nenhuma. O anúncio dela é que foi utilizado, né? Os dados pessoais. O que acontece? Na minha última participação, nós falamos disso, a última, a penúltima, sobre a clonagem do WhatsApp. Isso não aconteceria com ela se ela tivesse aquele sistema de segurança. Lembra, Luquinha, que você até passou aí na tela, passo a passo. Lembro. Para você cadastrar as duas etapas, a segurança em duas etapas. Sem essa segurança em duas etapas, realmente as pessoas podem ser vítimas se passarem o código de seis dígitos para o bandido. Tem pergunta aqui. Será que os sites, será que as operadoras, será que os bancos também podem ser responsabilizados, os aplicativos pelos golpes, Luquinha? A gente já responde para você, mas olha, esse incêndio consumiu uma fábrica de borrachas em Franca, no interior de São Paulo. Os bombeiros tiveram dificuldade para controlar o fogo porque parte do teto cedeu e a Polícia Civil abriu investigação para saber se houve um curto-circuito ou o incêndio foi criminoso. Graças a Deus, ninguém saiu ferido, mas a fábrica também estava fechada, mas a gente fica com um susto aí com essa imagem também, né, Sol? Bom, no próximo bloco a gente responde mais perguntinhas para você, mas bora para beijo que é tão gostoso. A menina da tá se divertindo, a cachorrada tá sofrendo. Quem vai sair agora é o Cowboy Luiz. Abriu a porta da graça, decolou, foi embora, vai com o Nilson Nossa Senhora. Sensacional, menino, linda, 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 linda.